Quase uma semana depois do massacre de Las Vegas, as autoridades têm novas pistas acerca do ataque. A polícia diz que um segundo elemento poderia ter conhecimento do que iria acontecer e das intenções de Stephen Paddock, reformado de 64 anos. A chave do quarto onde se encontrava Paddock teria sido utilizada pouco depois do que aconteceu. Massacre para a polícia de Las Vegas, que terá sido cometido, no entanto, por uma só pessoa. Estamos convencidos de que não havia outra pessoa naquele quarto. O que não sabemos é se mais alguém sabia do que iria acontecer. Investigamos agora toda a vida do principal suspeito, desde o dia em que nasceu até à morte. Entretanto, as autoridades insistem que apenas com a ajuda das pessoas poderão resolver o caso. Até agora, o massacre de Las Vegas, que deixou 59 mortos e centenas de feridos durante o concerto de música country, continua a ser um mistério. Os familiares e os amigos das vítimas ocupam-se agora do luto e os Estados Unidos enfrentam, mais uma vez, a questão do porte de armas no país.